Ela quer mexer, ela quer dançar, vai me enlouquecer Solta o tambor e deixa a mina se acabar Eu vou pra pista, ó, DJ toca, eee É tudo nosso, hoje eu vou me divertir Beijar na boca não faz mal a ninguém Me chama de danado, porra, até de meu bem Eu vou pra pista, ó, DJ toca, eee É tudo nosso, hoje eu vou me divertir Beijar na boca não faz mal a ninguém Me chama de danado, porra, até de meu bem Ela quer mexer, ela quer dançar Vai me enlouquecer Solta o tambor e deixa a mina se acabar Ela quer mexer, ela quer dançar Vai me enlouquecer Solta o tambor e deixa a mina se acabar Eu vou pra pista, ó, DJ toca, eee É tudo nosso, hoje eu vou me divertir Beijar na boca não faz mal a ninguém Me chama de danado, porra, até de meu bem Ela quer mexer, ela quer dançar Vai me enlouquecer Solta o tambor e deixa a mina se acabar Ela quer mexer, ela quer dançar Vai me enlouquecer Solta o tambor e deixa a mina se acabar Essa é Vai de siam Tchau, tchau De amor Tchau, 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 tchau Vai de siam Vai de siam Tchau, tchau, tchau